Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Pombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Pombogira da Calunga vem levantando poeira Suas bandigas são cercadas de mistério Saravá Pombogira que vem lá do cemitério Se diz que faz é melhor não duvidar Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Pombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira